Opa! E aí galerinha, tudo tranquilo? Galera, como prometido, vou ensinar aqui para vocês como é que eu faço. Ensinar não, melhor, mostrar para vocês como é que eu faço a montagem de um módulo aqui. Como eu tinha falado para vocês, eu vou ensinar o passo a passo, por isso às vezes o vídeo pode ficar meio grande, mas para alguém que quer se espelhar e ter algumas ideias, serve fazer isso daqui. No vídeo passado eu mostrei fazendo esse gabarito, como molde para fazer os novos módulos. Aí o que acontece? O que eu acrescentei aqui? Eu coloquei esses dois pecinhos aqui para evitar o retorcimento dessa peça. Como a minha bancada é muito pequena, eu já falei para vocês que eu tenho um gabarito bruto que eu fiz, mas eu vou exemplificando para vocês como é que eu faço aqui. Então para ela não retorcer na hora da montagem do módulo, eu coloquei esses dois pezinhos no chão para ficar firme, porque a banca é estreita aqui e o aqui é 2 metros, tá bom? Agora, o que é que eu faço aqui? Aqui já está pronto. Então agora eu vou pegar e parafusar uma cabeça de lá e a outra cabeça de lá do módulo. Detalhe, galera, quando você faz uma furação, às vezes pode ficar uma rebarba imperceptível aqui. É necessário você fazer uma limpeza para ter uma certeza que isso daqui vai apoiar certinho. Por quê? Tivemos o capricho de deixar isso aqui no esquadro bonitinho, né? Então qualquer uma farinha aqui pode te atrapalhar. Aqui, olha, repare bem que ela apoiou tudo certinho para você estar farfusando. Aqui, como eu falei, eu coloco três parafusos. São três lados, coloco um parafuso em cada lado e fechou o pacote. Prontinho, né? Tanto parafusadinho isso daqui, o que é que eu vou fazer agora? Então agora eu vou cortar as três cantoneiras aqui para mim fazer a montagem aqui. Para isso, galera, aqui eu já sei a medida, porque quando eu construí o gabarito eu já fiz na medida de 1,99 e meio. Por quê? Porque com essa espessura da chapa de caia de lá vai dar uns dois metros, porque o meu módulo são dois metros exatos. Então eu já sei a medida, se eu não soubesse, era só eu medir de dentro a dentro aqui e cortar cantoneira. Deixa eu cortar essas três peças aqui, né? E a gente já vai para o próximo passo. Então, galerinha, já cortadas aqui as três peças, o que a gente tem que fazer agora? Como eu disse no vídeo anterior, é raro essas peças virem reta. Por quê? No transporte no caminhão, no guindaste lá para pegar o fardo aqui de cantoneiras e colocar dentro do caminhão. Então sempre pode estar empenando as peças, né? Tem umas que fica quase perfeita, mas a maioria delas fica empenada. Então o que eu faço? Eu pego, coloco umas luvas na mão, né? Para amortecer a vibração da cantoneira. Por quê? Porque você vai trabalhar batendo nas quinas dela, né? Se você for bater em outro lugar, ela pode ir entortar demais. Mas para você ter precisão, você tem que bater nas quinas. Com isso dá uma rigidez nela e na hora que você dá a pancada lá, ela treina um pouquinho aqui. Então você tem que pegar bem firme. Aqui é o seguinte, vem cá para eu te mostrar aqui como vai acontecer. Olha aí para você ver, reparem que ela tem uma tortura aqui, ó, né? Olha lá, ó. E lá na ponta, você vê que ela está para cá. Certo? Então o que você vai fazer? Mais ou menos aqui nesse rumo aqui, ó. Você vai dar uma pancada nela desse jeito aqui, ó. Para ela voltar, olha lá, ó. Então aquela parte lá que eu quero que ela volta. Eu vou bater aqui, né? Por que? Eu deixar aquela ponta passando porque ela vai ser o contrapeso. Que na hora que eu bater, que ela parar aqui no toco, aquela ponta lá vai fazer assim, ó. Certo? E aí eu vou voltar ela para cá. Então sempre... Quase que eu jogo vocês no chão. Então sempre que você for desempenar, você olha esse segmento aqui e olha esse segmento aqui. Se por ventura ela estiver assim ou assim, aí você bate nessas duas esquinas, certo? Quando é desse jeito aqui, ó, que você vê que ela está assim, aí o que você vai fazer? Você vai bater ao contrário aqui ou aqui. Tanto faz para dentro ou para fora. Entendeu? Então a cantoneira, o jeito mais fácil de você desempenar ela é você seguir nesse alinhamento aqui e esse alinhamento aqui. Depois que você desempenar, está vendo que aqui a tortura está aqui no começo? Eu desempeno do meio para lá. Depois eu viro ela e desempeno do meio para cá. Ok? Então vamos lá desempenar essas cantoneiras aqui. E aí galera, 100%. Então é um capricho galera, como eu disse para vocês, a fabricação da torre, ela é embaçada. Se você quer uma torre perfeita para ter qualidade na torre, você tem que ter todos esses caprichos começando, como vocês viram, desde lá do gabarito. Então são precisão que isso vai tirando a hipótese do final, juntar todas e ficar contra você e o seu projeto ficar ruim. Então você tem que ir eliminando todas as possibilidades de falha para chegar o mais perfeito possível lá no final. Então aqui, quanto mais você deixar ela alinhadinha, o gabarito no esquadro, o gabarito ali simétrico. Então tudo isso vai implicar para você ter um resultado só o tesourinho do reais lá no final do projeto. Beleza? Então aqui já está pronto. Certo? Então o que eu faço agora? Então agora eu vou pontear ela aqui. Beleza? Vou pontear ela aqui. Mas não é só pontear ela aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar isso daqui, galera. Muita gente gosta de bater essa ponta aqui. Por quê? Porque o ângulo aqui é menos que 90 graus. Aqui é 90 graus e aqui é menos. Então muita gente gosta de fechar ela aqui. Eu creio, eu nunca medi, mas deve dar aqui uns 60 por aí. Então o que acontece? Eu não gosto de fechar. Por quê? Porque essa laguna que fica aqui é onde eu faço o enchimento de sol. Então eu não gosto de fechar ela não. Ali fica um lugar para a gente fechar. Na sola. E aí o que acontece? Eu tenho que ter uma... Isso aqui agora é o olho, galera. É o olho. Se você não tiver um direcionamento bom no olho, você vai ter que pegar uma chapinha e calçar ela de um lado e do outro aqui com medida. Um gabaritinho para você colocar. Firmou. É aqui. Pontear. Aqui eu... De tanto eu fazer, muitos anos fazendo, eu bato o olho aqui. Eu sei se ela está um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Só de eu bater o olho. Porque eu já fiz demais. Mas se você não tiver, você vai pegar e fazer uma cunhinha. Né? Vai colocar aqui mais preciso. Mede de um lado, mede do outro. Deixa alinhadinho. Aí você vem e faz a chapinha apontadinha. Que você vai colocar aqui nessa gretinha. Se você quiser fazer assim igual eu faço, né? Que aí você vai ter ela 100%. Por quê, galera? Deixa eu explicar. Aqui é um detalhe perigoso para o seu módulo torcer na hora que você vai soldar. Por quê? Porque isso aqui são quinas vivas. Por que eu gosto de fazer torre com cantoneira? Por conta das quinas. Eu já expliquei isso. Não gosto de tubo. O tubo até na hora que você soldar, ele puxa fácil. E a cantoneira, não. Se ela ficar do jeito que eu estou te explicando aqui, ela vai ficar perfeita. São quinas. Então, uma cantoneira dessa daqui, está vendo ela desse jeito aqui? Se eu for tentar empurrar ela aqui, eu tenho essa quina de cá, essa de cá, essa de cá. Certo? Se eu pegar e deitar ela assim, aqui eu já empurro ela mais fácil. Né? Aqui também eu empurro ela mais fácil. Mas ela de quina, sim. Eu tenho uma quina aqui, outra aqui, outra aqui. Né? Então aqui eu tenho... É mais difícil de eu empurrar. Então, certo. Então, se eu soldar essa cantoneira aqui um pouquinho para cá. E na hora que eu pôr ela de lá. Ó. Eu pôr essa daqui. E eu põe ela para dentro aqui também. Então eu joguei essa para dentro, esse aqui um pouquinho para dentro. Então na hora que eu for soldar esse ferro de cá. Esse lado de cá vai ficar vulnerável. Certo? Ele vai ficar vulnerável. Por quê? Porque esses dois lados vai puxar ele. E ela vai entortar esse lado aqui. Porque aqui eu perdi a resistência. Então eu tenho que fazer assim para essa quina ficar para lá. E fazer assim para essa quina ficar para cá. Então eu tenho que ter uma precisão. Se você dividir esse lado de cá, o lado de cá certinho, para esse bico aqui ó. Onde todos os módulos vão encaixar. Ficar essa quina retinha. Ela não ficar para cá e nem para cá. Acabou meu filho. Vai ficar um triângulo perfeito. E quando você soldar vai dar uma rigidez monstra. E a toa vai ficar muito resistente. Certo? Então isso daqui faz empenar o seu módulo na hora de você for para a mão. Galera, está fresquinho hoje. Deixa eu ver aqui. 38 graus na sombra. 38.7 na sombra. Então aqui galera ó. Se você não tiver essa precisão aqui. Você vai pôr a perder o seu módulo. Na hora que você for soldar, ele vai entortar. Tá bom? Então tem que ter esse capricho. Ó. Colocou aqui retinho. Igual eu estou falando para vocês. De tanto fazer, o olho acostuma. Então agora vamos pontear essas três aqui. E vamos para o próximo passo. Perfeito galera. Perfeito. Então aqui agora eu já tenho precisamente esse bico aqui com o bico desse triângulo. Esse bico aqui com o bico do triângulo. Então aqui está perfeito. Certo? Não dá erro. O que é que eu vou fazer agora? Essa distância aqui ela é muito longa. É dois metros aqui. Por isso que eu falo para vocês. Eu só faço módulo de três metros por exigência do cliente. A maioria dos montadores gosta de dois metros porque ele é leve, bom de montar. Então ele coloca três módulos desse amado. Coloca mais três amados. Então fica fácil de trabalhar. E na construção dele ele fica perfeito. Fica retinho porque ele é curto. Um de três metros vai dar mais trabalho na hora da montagem. Olha aqui para você ver. Então essa distância aqui é só dois metros. Mas olha para você ver. Ainda ela fica flexível aqui. E ela pode dar uma barriga aqui. Certo? Então na hora que eu começar a colocar os triângulos aqui. Eu posso forçar essa parte aqui para baixo. E ele pode querer empenar para baixo. Então o que eu faço aqui? Eu dou uma olhada aqui. Como eu desempenhei ela agora. Eu verifico. Ela está retinha. Confira debaixo também. Retinha. As duas estão perfeitas. Essas duas aqui estão perfeitas. Essa de cima não precisa olhar. Por quê? Porque quando eu fazer o primeiro triângulo aqui. Essa parte aqui estando estruturada. Ela vai erguer. Se ela estiver abaixada. Certo? Porque ela pode abaixar um pouquinho. Essas duas aqui como ela está desse jeito é mais difícil. Mas essa daqui como ela está de cara para baixo. É mais fácil ela abaixar. Mas aí o triângulo vai erguer ela. Por quê? Porque eu vou colocar uma trava aqui por baixo. Como ela está retinha. Essa daqui está retinha. Eu posso tirar essa medida aqui. E colocar uma trava aqui no centro. Para elas apoiarem aqui. Para não ter erro. Beleza? Deixa eu cortar aqui. Aqui galera. Como que eu vou ter certeza. Que é essa medida aqui que eu tenho que pôr aqui. Eu tenho que vir aqui. Próximo aonde está a cabeça aqui do módulo. Porque aqui é a medida precisa. Se tiver um pouquinho mais baixa ali tem que levantar. Eu venho cá e faço esse teste. Ó. Ó. Uma folguinha mínima. Mínima. Está vendo? Então essa é a medida aqui. Então esse bichinho aqui de dois centímetros. Esse meu tamanhozinho de dois centímetros. Deu certo. Né? E eu venho aqui no centro. Né? Não precisa ter assim uma precisão. O mais centralizado possível aqui. Já está legal. Olha para você ver. Pontei ele aqui. Está perfeito. Prontinho. Agora eu já posso começar a treliçar aqui. Por quê? Porque quando eu começar a fazer esse triângulo aqui. Vocês vão entender. Que se essa aqui precisar de erguer. Ela vai erguer. Não abaixar isso daqui. Para isso aqui ficar retinho. Retinho. Beleza? Então agora galerinha. É... O próximo passo agora. É eu descobrir o tamanho aqui. Muitos... É... Construtores de torre. Gostam já de fazer um gabarito. E fazer todos os triângulos. E vem aqui. Só coloca os triângulos. E ergue eles aqui. Né? Eu particularmente galera. Eu já fiz assim também. Né? Mas... Essa... Esse jeito que eu fiz aqui. Foi um jeito que trouxe mais precisão. É... No módulo para mim. Por que? Se o triângulo... Eu vou encaixar ele aqui. Eu vou encaixar ele aqui. E sempre deu super certo. E dá uma precisão enorme. Beleza? É... Eu monto o triângulo aqui na hora. Certo? Então vou mostrar para vocês. Primeira coisa. Eu tenho que descobrir... A medida que eu vou colocar esse ferrinho aqui. Certo? Eu tenho que cortar ele de um tamanho. Que eu coloco ele aqui. E já tem um espaço para mim subir o outro para cá. E já tem um espaço para o outro entrar aqui e descer lá. Certo? Para mim não precisar de cortar dois de uma medida. E o outro menor aqui. Certo? Então vai ficar todos do mesmo tamanho. Ok? Ele vai pegar do canto. E vai vir até no meio dessa cantoneira. E o outro já vai acabar de completar ele e vir cá. Até na cantoneira. E o outro vai acabar de completar ele. Para vir cá até chegar lá no outro. Certo? Então o que eu faço aqui? Eu tiro a medida sempre aqui no cantinho. Porque aqui eu tenho uma precisão. Beleza? Vem cá. Deixa eu mostrar para você. Eu encosto a trena lá. E jogo ela ali dentro ali. Eu faço uma torturinha nela. E dou uma olhada. Então ali. Aproximadamente. Que isso aqui eu não vou dar conta de dar precisão. Deu 30.8 mais ou menos. Mais ou menos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a espessura do perninho. Que eu acho que dá um centímetro. Ou quase um centímetro. Né? E tirar. Diminuir desse tanto aqui. Do 30.8. Então eu vou pôr 29.8. Para mim fazer o teste. Eu vou cortar duas peças. Para já fazer a medida daqui aqui. E daqui aqui. Né? Porque eu preciso da outra peça. Deixa eu cortar aqui. E já mostro para vocês. Aí galera. Eu cortei os dois. E aqui ó. Como eu. É. Aqui é ponta de barra. Eu não vou usar ela. Eu vou usar. Essa outra aqui. Para a gente ter uma precisão. Então o que que eu vou fazer aqui ó. Eu vou encostar ele lá. E vou ver se essa outra parte. Caba aqui ó. Olha lá ó. Não entrou galera. Tá vendo? Ó. Ele tem que chegar lá no finalzinho. Então. Eu tenho que diminuir aqui. É. Um pouquinho mesmo. É tirar um milímetro aqui. Que vai dar certo. Tá vendo? Olha lá. Eu tenho que pegar e apoiar. Ele tem que chegar lá no final. Ele não chegou lá. Deixa eu tirar aqui. Então vamos lá galera ó. Ó. Olha aí. Que perfeito ó. Então deu certo aqui. O outro vai encaixar lá em cima lá. E dá certo aqui. E esse aqui também vai entrar aí embaixo ali. Olha lá ó. Fechou. Tá vendo? Então. Fica o triângulo perfeito. Com os ferrinhos. Na medida. Tem que tirar a medida aqui. No pé do triângulo aqui galera. Porque para lá. Se ela tirar. Se ela tirar fora. Um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Depois vai atrapalhar. Fez isso daqui. Encaixou lá ó. Ó. Que é. É o. A inteira desse ferro. É a grossura desse. Do mesmo jeito aqui. Aqui. Vai fechar o pacote. Então agora eu sei que a medida é essa. Eu posso estar cortando agora. Quinze ferrinho. Né. É. Porque são cinco divisões. Eu vou cortar quinze ferrinho desse aqui. Pera aí. Galera. Uma dica aqui. É. Para você não precisar limpar. Olha aqui para você ver. Como que o ferrinho. Já sai. É. Sem a rebarba. Tá vendo. É por quê? Porque eu corto girando. Então com isso. Eu não. Tenho. Rebarba. Deixa eu cortar um. É. Normal. E um. Com o ferrinho girando. Para você ver. Olha aqui para você ver a diferença. Olha a rebarba aí. Que eu tenho que limpar. E esse daqui. Sem rebarba. Tá vendo. Então eu corto com giro. Ele finaliza no centro. Tá vendo. Olha lá para você ver. Olha o aspiral aí. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Olha lá. Tá vendo a espiral. Então ele finaliza no centro. Sem ficar rebarba. Que eu corto. Tinha. Ó. Perfeito. Aqui se eu cortar ele só descendo. Vá. Olha a rebarba que vai. E tem que fazer a limpeza. Então para não precisar de ficar fazendo essa limpeza. Eu corto girando. Então aqui galera. Vai ser o seguinte. Três aqui. Três aqui. Três aqui. Três aqui. E três aqui. Formando o triângulo. Certo. Então. É. No módulo de dois metros. Eu gosto de fazer. Dessa. Divisão. Para ficar com seis lancinhas aqui. Por quê? Porque eu vou deixar menor esse espaço na cantoneira. E quanto menor esse espaço aqui. Mais resistência tem. Ela longa. É mais fácil de empenar. No esforço. Ela torcer. Ou para lá. Ou para cá. Quanto mais estreito. Mais rígido vai ficar isso daqui. E mais resistência tem. Então por isso que eu faço dessa forma. Agora. Já sei que é esses ferrinhos aqui. Que vai fazer isso daqui. Mas eu preciso dessa divisão aqui. Precisa também para mim fazer aquele zigue-zague. Né. Então o que que acontece? Eu vou tirar dois ferrinhos de cada um desses daqui. E deixar só o que vai nessa parte aqui. Né. Porque um dos ferrinhos é aqui e o outro é aqui. Eu vou deixar só esse que está aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar eles. E chegar eles todos para um canto só. Ó. Vou topar ele bem apoiadinho aqui. Unidinho para lá. Não vai mais. Beleza. Então agora o que que eu faço? Eu tiro a medida de lá até aqui. No primeiro ferrinho. Que deu 1,89.6. 1,89.6. Certo. Então agora é só dividir 1,89 por 6 lancinhos. Não é? Porque é 5 ferrinhos. Então é 5 ferrinhos. Então vai dar 1 lance, 2 lance, 3 lance, 4 lance, 5 lance, 6 lance. Então vou pegar 1,89.6 dividido para 6 lancinhos. Para mim cortar o gabarito que vai fazer essa divisão. Aí galera. Então eu cortei o ferrinho que vai fazer essa divisão aqui. Eu sei que vocês vão fazer aí na calculadora para vocês descobrirem quanto é que deu a medida desse ferrinho aqui. Vocês estão querendo saber? Ah tá. Então aqui ó. Então nós dividimos lá e deu essa medida aqui ó. 31,6. Tá vendo aí? 31,6. Então agora eu vou fazer a conferência para ver se vai dar certo. Como que eu faço essa conferência? Eu vou passando de ferrinho em ferrinho até chegar aí ó. Eu encosto ele aqui. Chega esse ferrinho aqui. Topou aqui. Eu aperto ele para baixo aqui para ele não sair do lugar. Aí eu uso ele para cá. E encosto ele aqui. Aí eu já posso soldar. Eu aperto ele para lá assim para ele não sair. E vou fazer isso ó. Para mim ver. Ó. Topou. Eu seguro ele lá. Chego outro. Encosto aqui. E aperto ele para ele não sair. Aí eu venho aqui. Encosto esse aqui de novo. Seguro ele para lá. Solto o outro. E vou fazer isso. Até chegar aí. Ó. Topou. Seguro lá. Pus aqui. É o último. Então vamos ver se vai dar certinho. Olha aí para você ver ó. Faltou um cabelinho de sapo galera. É pouquinha coisa. Deixa eu tirar lá. É uma anesguinha. Por quê? Porque eu não posso tirar muito. Porque eu tenho que lembrar. O que eu tirar aqui. Eu tenho que multiplicar seis vezes. Né. Se eu tirar um pouquinho aqui. Na hora que eu tirar aqui. Vai perder duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. Seis vezes. É só um tiquinho. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Aê. Olha para você ver. Nem folga ficou ó. Ah não. Ficou um pouquinho de folga. Justo. 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 Então é isso daqui. Isso daqui. Eu dei essa precisão. Mas nem precisa ser isso tudo galera. Mas é bom ficar assim. Então agora eu posso começar. A montar o triângulo. Vem cá para você ver como eu faço isso. Então eu já pego um ferro. Coloco ele aqui. E faço isso ó. Coloquei lá. Eu já posso tirar aqui. Porque eu sei que lá está quietinho. Eu apertei lá. E dou um pontinho de sol. Com bastante amperagem galera. Para dar um ponto. E ele não sair. Por quê? Porque se ficar um ponto mal pego. Nesse treliçamento. Na hora que você for soldar. Esse ponto solto. Vai fazer puxar a peça. Então esses pontos. Depois você confere. Para ver se ele pegou mesmo. Então lá já está na medida. Não está? Então não preciso de pôr a medida de novo. Eu só encosto ele lá em cima. E coloco ele aqui em cima. Pronto. Está encaixadinho aqui. Está perfeito. Eu já posso ponte ele lá. Ponte ele lá. Perfeito. Então agora eu ponho ele. A medida aqui em cima. Olha eu pegando o ferro errado. Eu já ponho ele. De outro material galera. Para não misturar. Ó. Colocou lá. Cheguei ele no rumo aqui. Pronto. Já sei que está na medida. Seguro ele. E dou um pontinho de sol. Ali está na medida. Não está? Então não precisa que eu medir. Eu posso encaixar ele lá. E chegar aqui. Que eu sei que já vai dar certo. Só olho aqui. E olha o alinhamento. Eu sei que ele está na medida aqui também. Porque eu estou pegando o alinhamento aqui de lá. Agora eu pego a medida aqui. Coloco aqui. Apertei ele lá. Dou uma seguradinha nele. Agora é o detalhe galera. Eu pontiei lá. A cantoneira puxa um pouquinho. Pontiei aqui. A cantoneira puxa um pouquinho. Pontiei aqui de novo. Ela puxa um pouquinho. Então eu tenho que pegar. E ajustar. Eu seguro aquele ferro lá. E forço ele para dentro aqui. E seguro aqui. Só nesse aqui galera. O primeiro. Pronto. Já formei o triângulo. Só esse primeiro. Por quê? Porque na hora que eu for fazer os outros aqui agora. Eles vão seguir esse alinhamento. Porque aqui já está. Aqui está firme. E aqui está firme. O próximo levo não vai sair. Certo? Então aqui galera. Por que que eu faço o triângulo aqui no lugar? Eu não esforço a peça em lugar algum. Certo? Então aqui eu vou ficar. Eu olho aqui. Acabei de fazer aqui. Eu olho aqui. Ela está retinha. Então agora eu faço os outros. Tudo desse jeito. E vai ficar perfeito. Deixa eu fazer aqui agora. E vai ficar perfeito. E vai ficar perfeito. Então. Zerou aqui. Essa parte. Dos triângulo aqui. Então eu vou conferir. Beleza. Porque eu tenho que ter certeza. Que isso daqui está firme. Porque é igual eu falei. Na hora que eu for soldar galera. Vou soldar aquele canto ali. Se esse ponto aqui. Não estiver firme. Ele vai puxar. Porque ele está solto. Então eu preciso. De todos os pontos. Está perfeito. Então agora eu posso tirar a medida aqui. Para mim fazer. O zigue-zague. Né? Pá. 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 Vem cá. Para mim te mostrar. Como que eu faço essa medida. Eu pego uma barrinha menor. E faço assim. Eu jogo a trena lá no cantinho. Né? E eu pego aqui. E eu pego aqui. E encosto o ferro aqui. Porque a trena também. Ela não vai entrar lá no cantinho. Porque olha lá. O ferro vai mais dentro lá. Mas eu preciso. O que a trena não vai lá. É a folga. Então eu venho cá. E coloco o ferro aqui. No cantinho. Como se ele fosse entrar aqui. Está vendo? E aí eu tiro a medida aqui. Olha lá. Deu 42.7. Está vendo? Então Hugo. Mas se ele estiver colado aqui. Ele não vai entrar. É a folga que a trena vai dar. Porque a trena também não vai lá dentro. Então. Essa folguinha que a trena dá. É o que faz ele passar aqui. Para ele entrar para dentro aqui. Entendeu? Então. É só você fazer isso. Você vem aqui no canto máximo. Topa ele aqui. Joga a trena lá no cantinho. Lá. Encaixa ela o mais encaixado que você conseguir lá. E aqui. Pronto. Olha lá. Beleza? Então deixa eu cortar aqui. E. Vamos fazer o teste. Corta um. Experimenta. E a gente experimenta ele aqui. No outro. Nos três lados. E aí sim você pode cortar o resto. Aqui galera. Cortado. Né? Olha lá. Entrou lá. Olha aqui. Olha a folguinha. Está vendo? Olha lá. Só uma nesguinha mesmo. Que é a folga de entrar para me soldar. Beleza? Então aquilo ali. Galera. Muita gente gosta de dobrar essa ponta aqui. Dobrar assim. Para ela encaixar lá assim. Vai ficar bom de soldar. Por quê? Porque verdadeiramente. Daquele jeito ali. É o jeito mais ruim que tem de soldar. É desse jeito aqui. Só que. Eu já tenho vídeo explicando sobre essa questão de você virar. Se você virar essa ponta aqui. Esse estirante aqui. Ele tem que terminar retinho. Porque na hora que você solda lá e solda aqui. Você bate aqui e ele chega a canto. Porque a solda espicha ele. Então está bom. Quando eu faço uma dobra. Que eu soldo lá e aqui. Nessa curva aqui. Eu não tenho potência. Ele pode mexer desse jeito aqui. Na curva aqui. Ele pode mexer. Certo? Então quanto mais próximo. Ficar perto desse triângulo. Que formar um triângulo lá. Mais seguro vai ficar a minha torre. Eu não gosto de fazer essa dobra. Porque eu já mostrei. O módulo fica molão. Se você pegar ele. Ele faz assim. Ele torce. Se você bate no chão. Ele bate frouxo. Ele não bate firme. Então eu gosto dela terminar. Pontudinha daquele jeito lá assim. Tá bom? Então aqui. Eu fiz o teste aqui. E agora vamos fazer o teste aqui. Ó. Perfeito. 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 Então aí ó. Fez esse teste aqui galera. Tá perfeito. Tá bom? Então agora eu posso cortar as outras. E fazer a montagem aqui agora do treliçamento. Sempre eu começo nessa ponta aqui ó. Né? Eu começo. Eu faço esse quadro. Depois eu faço esse quadro. Depois eu faço outro quadro. Por quê? Porque se você fazer toda a parte de baixo. Você vai puxar essa parte pra lá. A solda. Sempre lembra que a solda puxa. Então eu soldei aqui. Soldei lá. Eu já monto daqui. Pra puxar ela pra cá. Depois já monto de lá. Pra puxar ela pra cá novamente. Então eu monto. Cada triângulo desse aqui ó. Eu monto. É. É. Em cada vez. Cada lancinho desse daqui. Por conta disso. Beleza? Vamos fazer isso daí. Vamos fazer isso aí. Prontinho galera. Então aí vocês viram que é bem rápido. Né? Feito esse treliçamento aqui. Tá perfeito. Agora eu faço a conferência. Perfeito. Então aqui eu tenho certeza que estão todos os ferros bem travados. Pra não implicar na hora da soldagem. Então agora é tirar essas forcas pra gente tirar o módulo daqui. Aí galera eu vou com a luva porque soldou agora e ele tá quente, né? E aqui galera é só pontos. Por que só pontos? Porque agora eu posso, depois de ele todo travado assim galera, eu posso tirar ele daí pra me soldar. E eu tenho a facilidade de tá girando o erro na hora do processo de soldar. Né? No próximo vídeo eu vou tá mostrando pra vocês como eu faço pra soldar pra ele empenar o menos possível. Tá bom? Então aqui o que que eu faço? Tá vendo aqui ó? Aqui é o meio. Então eu ponho uma mão perto desse de cá e ponho a outra perto desse de cá. Galera, por isso que tem que tá exato isso daqui. Uma vai dar uma precisão na sua torre. E na hora de você tirar ele aqui, se ele não tiver alinhadinho, vamos supor que essa parte de cima tá mais fechada do que a de baixo. Na hora que eu puxar ele não sai, certo? Aí vira uma empenha. E isso aqui pra ele sair, eu tenho que tirar na velocidade pra ele sair aprumadinho as duas pontas. Ou pega uma pessoa daí e outra de cá e tira por igual ou apenas um aqui pega e dá uma rampa pra ele sair de uma deles. Tá bom? Então vamos lá ó. Ó, viu? Perfeito, perfeito, perfeito. Só sai assim galera, se isso aqui tiver esquadrejado, perfeito. Agora vem cá pra você ver o alinhamento dele aqui. Olha aí galera. Retinho, retinho, retinho. Vamos ver de cá. Olha lá pra você ver que perfeito galera. Vamos ver. Agora esse daqui. Olha aí galera. É disso que eu tô falando, entendeu? Perfeito, perfeito. Então aqui galera, tá um módulo pronto, né? E agora eu vou confeccionar os outros aqui. Mas aí é o seguinte, eu vou ver se amanhã eu tenho um tempinho pra me mostrar como que eu soldo isso daqui, certo? Pra vocês verem como que eu faço pra ele continuar perfeito desse jeito. No esquadro bonitinho, alinhadinho. Então são pequenos detalhes que deixam um módulo desse aqui perfeito. Esse tanto de travamento galera, olha a segurança que traz pra essa cantoneira aqui, ó. Né? Eu já vi módulos com 4 e já vi até com 3 apenas, né? Ele é no módulo de 2 metros. Eu acho um pouco prático, né? Desse jeito aqui fica bom, confortável para o montador subir, né? Na hora de amarrar o cinto aqui, ó. Ele tem como ele ficar, né? Ele subir tranquilo, né? Então, a segurança, tudo isso, né? Compensa, gasta um pouquinho mais de material? Gasta. Mas fica muito melhor, muito mais resistente, muito mais rígido, né? Então é isso aí galera. As dicas estão dadas aí. No próximo vídeo, nós vamos passar pra soldagem dele aqui. Pra vocês verem como que faz, tá bom? Um forte abraço galera. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso Deus permitir, galera. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.